E esse bloco começa com prisões. Está preso um dos criminosos mais procurados do Brasil. Segundo as investigações, o homem é integrante de uma facção criminosa no país e estava foragido há mais de 17 anos. A prisão contou com o apoio da Finco, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. De governador Valadares, Miguel Brás está de volta com os detalhes. Camila, o homem que não teve a idade divulgada foi preso em Belo Horizonte. De acordo com a FICO, ele também utilizava documentos falsos, tudo isso para não ser identificado. A FICO também informou que ele foi condenado a mais de 23 anos de prisão em regime fechado. O agravante da sentença é a participação deles em atentados contra policiais no estado de São Paulo em maio de 2006. Portanto, quase 17 anos depois, tentando escapar das autoridades, o homem foi preso na capital mineira. Camila. Camila.